Um dos suspeitos de ter matado pelo menos 13 pessoas no ataque a uma base administrativa da Marinha Americana em Washington foi identificado nesta segunda-feira. O FBI divulgou uma imagem de Aaron Alexis, de 34 anos, que era um ex-funcionário terceirizado das Forças Armadas dos Estados Unidos e teria servido a Marinha entre 2007 e 2011. A polícia investiga a participação de mais um suspeito pelo ataque. Hoje mais cedo, falamos sobre a possibilidade de haver outros dois suspeitos. Um deles foi descartado. Este senhor foi identificado e não é mais um suspeito. O prefeito de Washington também descartou a possibilidade de terrorismo. Durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, o FBI pediu a colaboração de quem tiver qualquer informação sobre Aaron Alexis. Esta continua sendo uma investigação muito ativa. Neste momento, temos equipe escolhendo evidências e buscando pistas nas cenas onde os tiroteios aconteceram. O local do tiroteio, o complexo de edifícios Washington Navy Eard, é uma sede histórica da Marinha Americana e atualmente abriga o comando dos sistemas navais do país. Marinhavel Obrigado.